Fala galera, como é que vocês estão? Bom ou não? Eu tô bom demais na conta. Galera, nós estamos aqui hoje. E como vocês viram aí no título do vídeo, tá indo um animal embora daqui de casa. Então hoje nós vamos revelar quem tá indo embora. E antes da gente começar aqui o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Beleza? Tamo com a meta aí de bater agora 100 mil inscritos. Porque nós já batemos 50, então agora a meta é 100, né? Então ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tamo aqui já hoje, certo? O garanhão de macho picado, hoje a gente vai deixar ele dormir solto um pouquinho. Também tá em recuperação. Ele tá meio sentido ainda. E eu vou soltar ele aqui agora que ele tava amarrado, que eu tava dando um pega aqui num cavalinho aqui nesse piquete. Então deixa eu tirar ele aqui agora, ó, sorteio ele. Vamos ver. Então, de início, será que é ele que vai embora? Será que é o garanhão de macho picado? Vamos ver. Ó a crina, ó. Ei, cavalo de tacacão bonito, hein, galera, ó. Então será que é ele que vai embora? Rapaz, eu não sei, hein. Ó. Ó. Então, galera, então vamos acompanhando. Tem mais um animal, vamos pro próximo animal, que pode ser uma grande chance de ser ele, certo? Um animal também que tá meio em recuperação. Eu passei ele pro outro piquete aqui. Deixa eu fechar aqui esse trem aqui, véi. Ó, e o próximo animal que tem, que também pode ser, é o potro desenhado. O potrão desenhado tá começando a engordar de novo. Vamos ver ele andando, galera? Vamos ver. Machadão, hein, galera? Vamos ver ele andando pra lá de novo. Vamos ver, ó. Ó. Ó a cena de marcha, galera. Rapaz, será que esse potrinho vai embora aqui de casa, galera? Será que é ele? Hum, eu não sei, hein. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. É... A gente teve que mandar embora. Vamos ter que mandar embora, né. É... Eu ainda não sei qual que é. Eu vou revelar pra vocês ainda. É... Houve algumas coisas. Teve alguns... Alguns problemas e... Acabou que a gente teve que... Que mandar embora, né. Eu não sei se era de cliente. Não sei se é nosso e a gente vendeu. Né? Então... Será que é o potrinho desenhado? Mais uma vez, hein. Rapaz, esse potrinho acho que vai dar um selão, hein. Galera, comenta aí no vídeo. O que vocês acham, ó. Vai, desenhado. Vai. Vai só. Ó. Ó. Potrinha pampa bom de selo, hein. Esse aqui é de ir na mão. Você está doido. Então, vamos pro próximo animal que pode ser que vai embora. Esse aqui é o épico. Ó. Será que é top, galera? Está ficando bonito, hein. Hum. Será que é ele? Será, galera? O que vocês acham? É, o cuzão está aqui. Está ficando bom. Ficando mansinho. Próximo cavalo que pode ser... É... É o Fusca. Ô, Fuscão aí, galera. Rapaz, esse cavalo é chique, hein. Esse cavalo está ficando bom demais na conta, galera. Mas, pode ser ele que vai pegar a estrada, que vai viajar. E agora, nós vamos pro último animal, certo? Daqui de dentro de casa. Que está num projeto muito top. Está comendo muito bem aqui dentro de casa agora. E nós vamos voltar ele pras pistas, certo? Aí, ó. Ó quem está aqui, galera. Ó, o castradinho. Será que é ele? Hoje eu dei um banhozinho nele e ele rolou dentro da barraca que já está do lado de cá. E você, meu filho? Está melhorando? Será que é você que vai embora? Você não é porque você vai voltar para as provas, né? Então, não é o C. Né, meu filho? Você e o pai já falaram para você que... Que eu não vendo você mais, né? Que você vai ficar comigo agora pelo resto da vida. E olha o tanto que já engordou, galera. Já engordou. Foi muito, ó. Aqui dentro de casa. Está comendo a aveia. A aveia e o coxinho dele já estão limpo. E agora nós vamos passar um silhinho para a tropa. E eu volto para revelar quem é que vai embora hoje. Beleza? Então vai acompanhando aí. Vou tratar da tropa todinha. E jazinho eu volto para vocês. Então, galera. Já passamos o silho para a tropa todinha. Dei uma escovadinha aqui no épico. Beleza? Tropinha está ali. Ainda falta botar para esses dois na realidade. Eu estou mentindo, hein, galera. Não passei ainda para todo mundo. Mas, ó. Já dei uma escovadinha no épico. Escovei o Fusca também. Ele estava cavucando aqui. Já sujou a mão todinha, ó. Então, será que quem vai embora? Será que é você, meu filho? Vamos revelar para esse povo quem é que vai embora? Vamos revelar agora? E você, Fuscão? Vamos revelar para o povo quem é que vai embora? Vamos, neguinho? Vamos revelar? Então, bora. Então, vou dar um cortezinho aqui e já vou voltar revelando. Então, galera. Revelando aqui para vocês agora. O animal que vai embora é... A nossa eguinha Carolzinha. Carolzinha. Galera, vendemos aí ela para o seguidorzinho nosso Instagram que acompanha a gente, certo? Então, a Carolzinha vai embora. Está indo para São Paulo. Beleza? Então, revelando aí para vocês. E a gente vai ter que vir aqui dar mais a última passadinha de perna nela, né? Para gravar aí para vocês. Para já matar a saudade. E... Assim, é... Porque as condições apertou, né, galera? Eu optei por ficar só com o Castradinho, né? Que foi quem iniciou tudo aí no nosso canal. E a Carolzinha também fez uma grande história, uma linda história com a gente. Mas é mais ou menos isso, né? Como ela era minha e de um sócio. Então, a gente chegou em um acordo de venda, né? De vender ela 100%. Então, nós liberamos ela. Um seguidorzão nosso e um fã nosso comprou, adquiriu ela. E agora ela vai fazer a felicidade de uma outra pessoa em São Paulo. E eu tenho certeza que ele vai manter contato com a gente. E vai estar deixando a gente sempre atualizada aí dela. Do estado dela. E é isso aí, minha filha. Eu gosto muito de você. Você sabe disso. Te iniciei do zero. Domei você do zero. Então, a gente fez uma história. Foi um dos primeiros bichos que eu domei. Foi você. E você é um fenômeno, Carolzinha. Obrigado por tudo, viu, neguinha? Obrigado por tudo, minha filha. Você é fenômeno demais. Tá bom? Gosto de você demais na conta. Mas você vai fazer um fãzinho, um acompanhamento. Acompanhado, um admirador nosso, feliz. Beleza? E cuida dele bem lá em São Paulo, hein? Cuida dele bem que ele gosta muito de você também. Então, tamo junto. Um abraço. E até o próximo vídeo. Fui!